vocês que eu e é o G esse aqui né não ele é só aqui ó tá tá porque você não tem nada a ver não aí vou saber depois e muda aí os trem que você achou ruim não você vai tirar não não é porque meu Deus velho e aqui já que você não gostou desse depois você tem lá você tirou os trem dela lá por isso tá ruim meu Deus tirei não tirou não lá lá nada aqui ó é isso é o que anda aí e você tá achando que você tá ruim ele eu não gostei não é a mesma coisa isso aí dá dano tem nada a ver o que que eu não gostei nele é o tempo e é o tempo e é pronto o outro demorou muito aquilo ali era dando o meu irmão você dá também dá só um e você coloca até eliminar só para você treinar isso aqui até eliminar da que informe gente arrumou e aí 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 a gente vai só a gente vai só esse aqui só para você tentar que esse aqui é um por um e aí eu entendi e aí e aí e aí a gente vai gravar quando tu mas que eu fiz aqui ó para pegar peguei também aqui ó lá nessas cartinhas aqui? Não. É, pega as duas aí e tem das cartas lá também pra pegar a caixinha lá também o que é isso? Eu nem sei o que você tá fazendo pra te falar a verdade não, aqui ó ai eu já falei, tem mais? não, do lado pegue isso aí aqui? É que um lugar maravilhoso é fácil não, nós vamos ter que treinar eu falei, quando é com outro jogador é totalmente diferente não, você só... eu vou fazer missão, mandei aí eu vim da missaitana? eu vim da missaitana foi vamo vamos esquecer isso é não precisa se bujar direto ai é que essa roxa aqui e lá no meio vai acabar não é tão uma surra ficou quantos 10 a 2 2 a é que vergonha meu Deus foi pouco não e matou mais dez vezes a gente vai deixar eles matou nós e tá bom e pegou agora eu acho que tá no dois lá no ruro E aí o não há caralho by é aí é só para andar o meu pé o melhor é Pega aí E do lado Aí tem que pôr que as pedras também Tu dá ajuda, entendeu? E o holster aí também ajuda Apertar O e tem mais coisa aqui pra pegar Apertar O Você pegou o level 15? Nem o porco Não, level 14 Se você pegou, eu que não tinha pegado E a missão? Deixa eu ver Tomar corpo por ali Tomar corpo por aí Quer olhar? Temos altas expectativas para esse Cuidado né? Cuidado aqui ó Tem um aqui e um lá embaixo, tá vendo? Você pegou e tem um lá embaixo também Temos um cavalo Temos um cavalo, mano Tem um banco que está parado Deixa eu ver a missão aqui O cavalo está ali Está aparecendo uma Para que eu estou Que surra, e agora? O que? Que surra e agora? Olha, temos que fazer alguma coisa É, esse é, cavalo Ah, cheio o meu tá no risco e isso vai dar a animação podia ter um pet score carinha caralho tem uma outra missão ali e só tá dando a rola na cidade e não dá se tem vergonha também pode ser né você só desculpa e aí 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 eu tenho uma pvp que é de jeito que a 3 contra 3 tem um pvp que eu sei que é o seu time de três e vai um por um é agora um que você vai vem cá dá para nós ver isso aí treinar também e é treinar e aí e aí e aí e aí e aí e já pegou você não precisa pegar lá gente não tem no mapa não tem não tem não eu vou te mandar para o pp mano vem cá e aí e aí e aí e aí , e aí e aí Oh my God. Nossa, vai, você vai me deixando. Nossa. Ai, você vai me deixando. Nossa, eu tô pior, velho. Nossa. Nossa, catei, mano. Boa. Não, eu vou morrer. Esse trisone é bom, hein? Não te levanta, hein? Tá boa já. E, mano? Morreu, mano. Tomei a vida. Tomei a vida essa. Tanto que faltou. Vai, pega o cavalo, vamos completar a missão agora. É, eu também. Você vai tentar arrancar mais vida, né? É porque é difícil mesmo, tem treinagem, assim, todo dia. Sabe? Pra ficar mal. Ainda mais eu sei que nunca jogou. É difícil. É difícil mesmo. Tomei. e você se desgraça minha boca, eu vou desgraçar o seu, certo? eu vou mudar o local eu já comprei o tempo só em 2 eu me skill point pera aí, eu me skill point no carro só três ainda com o mas esse que o que que eu tinha que mudar a gente tá muito longe amor a mais ou menos quer dizer não é o que é que ele é para o céu esse mapa aí Bora lá porque os bichos estão fracos nós já fez e vai morrer não se nem te curar não pode deixar essa vida enxergar o bicho que nem tinha com a vida mais direto aham é tão coisa e a missão aqui tá grande né tá nela uma cota essa né e eu tenho que pegar também e não pegou não se andou antes acabar a putz grila deu nada eu acho que tem que fazer de todos né tem que caçar eu acho que algum vai dar certo vai no outro lado esse que comigo é o próximo a qual é a fé e o melhor tá aqui pega esse plantinha vai aqui vem a fazer não eu falei para você ver você já tá toda perdida já fui três não foi um aqui ó só pode ser aí que eu fui aqui também é isso aí sabia vai conversa Oxi eu tô olhando o mapa agora para não ficar perdida o que você quer que eu vá tá vendo que demora em cheio devagarinho mas demora eu vou usar poção não chegou se você não tivesse usado a minha tá encher não usei poção hora nenhuma olha e não fechando sozinha né E aí e não tem que vir aqui amor novo não porra tá na minha frente eu passei desafiando claro fui conversar lá com a minha conversar não pegar o trem lá você não pegou você subir essas pedras do primeiro que eu que que eu não peguei eu eu ir lá no que trenzinho não que trem branco não e aí até ela veio como história eu perdi não estou competindo mas tem que aprender como errar mas eu demorei porque eu peguei o trem se você tivesse pegado o trem tá aí terminado na sua frente eu tenho uma fronteira e depois tem que pegar alguma coisa tem que agitar o cavalo E aí o rocha tem a faz o gesto deve ser o gesto que deu certo mas é para ele e a missão não acaba vou pegar essa planta aqui enquanto eu olho um dia e eu tô de forte e a troca e eu não sei se ele tá dando um ato né tá dando um ator no mundo fazendo essas missão roxa e aí e aí e aí e aí e aí e esse que é o mapa que não estava né tomara que analisa por aqui Deus conversa ali, conversa cá A mãe também tá fazendo Você fez uma mesa, um vício, uma mesa Você fez uma mesa Você fez tudo errado Marilyn Ela tá fazendo a mesma missão com a gente Conversa lá, conversa aqui, conversa lá Conversa aqui Tá completando Valor já Eu também Vai pra onde? Vai ter que ir lá Vai ter que ir lá Vai ter que ir lá naquele portal azul de baixo Agora que eu vou trocar de mapa Agora já acabou essa missão aí de roxo Era só a missão de zerar O negócio tá aqui level 43 Ele entrou na parte Vai level 50 A maioria joga junto, entendeu? Vai ter muito de jogar junto 50 muito Aí faz dungeon, faz mais dungeon, você vê que negócio Que você fez com ele O bichão lá da água O bichão era forte né Aí foi lá Vai matar todo mundo Vai matar ele E aí que lá é bom Então é mais daquele estilo lá Sabe? Ajuda Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos E está cheio né Você comeu até Eu comeu Eu levei só banana Eu calei banana Ah, esse aqui É, não deu pra levar Bem-vindo Ele podia te falar Que é a hora Pra trabalhar mais cedo Aí não deu tempo Não, não, não Não, não Deixa eu ver aqui Aqui, amor Pega aqui, tá? Olha lá Olha no mar Tá Meu pai Ele entrou Pelo Lá na vizinha Que a minha tá fazendo Tropeu Top Eu nunca vi você antes Você é um viajante? Só visitando Nossa, amor O que você tá fazendo? Eu entrei aqui errado Eu vou ver seu lapo Nossa senhora Vem aqui É porque eu tinha andado Tinha que esperar Pra sair É, agora sim Pai, o que, amor? Meu pai comprou um tropeiro Da vizinha lá Que ela tá mexendo com isso agora Eu aqui Deve ter um decreto No nome do reino Do reino O reino Aí Quando você Coloquei com ele Tinha um restinho Que ele tava comendo Aí eu Ah, pelo de quem aí 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 me deu um Aqui Eu conheço de eu te buscar, né? Foi Aqui? Quer ver? O mapa que daí tá Foi quando eu desbloqueei com o mesmo Tá nesse aqui? Qual mapa? A gente tava nesse, não era? Nós tá no Oficina de guarda Ah, não Mas aqui É esse aqui Que não está, né? O que você chama? Oficina de guarda Guarda Ah, é porque o meu é espanhol, né? Mas não tá assim Não sei como que você não vai estar aí, não O que você acha? Ah, é isso aqui Ah, é isso aí 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 tá foco empregado tem uma ali em cima tem uma amarela tem uma amarela hã? é um monte tem uma coca caça ele só daí Jesus Cristo pegue eu fiz essa? o que eu estou fazendo agora? olha o meu olha o desse vou completar também hum meu pão e aí é e aí é só fazer missão e eu acho que é aqui embaixo e aqui ó tem um aqui o e e Tá em cheque, ai ó Ó, completo Uau, conversa por Conversação, hein? Conversação dos dois Eu tenho outra missão debaixo pra pegar Ah, o principal Uau Tem uma missão O que você traz aqui? O que você traz aqui? O que é isso? Nós precisamos dar o barco Ah, eu coloquei muito trabalho Porque eu não sei O que você acha? Não é maravilhoso? Hahaha Eu acho que vai dar Não me deixe de começar É um relífio se nós realmente terminassemos Ah, eu acho que vai dar Ah, eles continuam nos rushando para terminar Mas nós não temos mais materiais Deu É nós dois, hein? Eu não Ah, eu acho que vai dar Ah, eu acho que vai dar Ah, eu acho que vai dar Que graça O que eu devo fazer? Cal? De novo? Ah, todos os que podem Ah, não Não, eu quero dizer Eu, eu estou desculpa Eu apenas Eu apenas Eu não posso encontrar Eu não posso encontrar o deadline Um vizinho aqui, ó Obrigado Você viu alguém Desculpa Meu Deus Que bom 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 Aqui, ó Ah, bem escondido Estamos para chegar Bom Estamos na tavelha De cobre Então eu já vi um rumo Que o X 자 Trigado vem para a Lutera O X Dois É na missão. Pris, você conhece seu negócio. Não há tempo. Você está dizendo que os piratas estão pegando material de armazenamento do porto? Bom material. Não há mais uma. Você tem algumas letras para enviar? Não há mais letras para enviar? Eu já peguei uma letra. Não há mais letra. Não há mais letra. Piratas, você diz? Isso é um problema. Não há mais letra. Como é que é uma coqueira? Caralho. Ah não, não. Já pegou daqui. Já pegou? Olha lá, olha lá no roxo. Não há mais letra. Aqueles que são sozinhos, não é? Ah, eu acho que sim. Não sei se fosse louco. É. É bom que você treina. É bom que... Vou ter que jogar. Matar sozinho. Como você encontrou esse lugar? Você já limpou a área? Já. Limpa mais rápido que eu. Agora eu fiz certinho. Não errei não. Igual eu estava errando. Aí sabe quando você vê que você deu o que? Aí você não vai ficar apertando o que? Sabe? Que às vezes eu aperto o que? Aí tá apertando o que? Tá lá, né? Doze segundos. Aí eu fico apertando. Ah, não. Batman. Aí agora eu aperte... É. Isso. É só eu. Será se eu pegar? Talvez você dê para pegar junto. Um. Um. Não. Deu junto. Aham. Hum. Hum. Será que é muito bem? Não. Não. Ah não. Se trata de enfrentar a frente. Ah, meu Deus que não. o que é que você tem? aaa, boa, boa a baby da fight a baby da fight a witch? 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 Pirates are stealing ship materials figured that out just now did you the arrested pirate Greetings King's Knight Oh you're from I don't remember I was just joking I don't remember I was just joking Oh you've sure got the it is all because of the pirate they call black fang what that means the cara tava no bar não aprendeu oh my god oh my god oh my god O que é isso? Não, ele não é quente O que é? Não, aqui o mapa que é Westerpurch Ele vai entrar no outro mapa mesmo O que é esse aqui? Não, não é nem feito Esse mapa é meu ovo O que é esse aqui? Não tem negócio para prender o teleporte E agora? Isso aqui não vai ter que andar em um todo Olha o tanto que você está mais verde com isso Muito verde O meu está clarinho O que é esse aqui? O que é esse aqui? O que é esse aqui? Eu não sei O que é esse aqui? O que é esse aqui? Você já fixou o estacionamento? Muito obrigado! Parece que você precisa sair E aí 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 Hã? Oh, nem cheguei! Jinnok, você perguntou. Atualmente, ele está em desespero e sob o cover com o Pirate, sem números. Acabou. Olha o meu mapa, olha o seu. Mas dá muita diferença, olha aqui. Dá muita diferença. A minha cor é vibrante. Ah não, tem negocinha lá. Acho que já é mais... Espera um minuto, eu não fui um Pirate. Eu quase me matou. Eu me matou. O negócio secreto lá não é na outra cidade. Missão. Missão? É, ali tem teleporte mesmo. Todos os macucos, né amor? Não, aí se vocês tiverem, vamos pegar. É porque eu não sei onde que tem. Eu não fico indo que o mapa lá. Bem-vindo ao nosso interior. Bem-vindo, querida. Estou indo para a noite ou apenas um minuto? E outro mapa. Esse aqui a gente nunca vê aí, né? Não sei. Não sei. Não sei. Esse aqui não é? Não sei. Não sei. Tá migrota ou? Bozado, samba. Aperta a tab que eu vejo. É igual. Tchau. Ih, tá ruim aqui. Espera aí, deixa eu sair daqui. Aqui, ó. Não, não é esse. Pode ir passando aí. Eu acho que não é tab. Tô precisando de baixo, não. E agora? Onde fica ele? É esse aqui. Olha lá o lugar que tem, ó. Tá aonde? Tá bem embaixo. Aqui, ó. Tem um bem aí perto. Eu morri. Que nem. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Do lado. Tchau. Ah, boa. Pertinho. Ué, não tem como pegar isso aí, esse mapa. É. É aqui, um, dois, dois. Deixa eu ver aqui. Onde que é agora? Tá bem embaixo, né? Deixa eu ver se tem ali embaixo. Não tem. Tem. Deixa eu ver se tem ali embaixo. Tá cheio de planta e árvore pra... Esse trem é bom, né? Legal. Pra montar a base. O boneco não quer pular. Quem é você? Quem te falou sobre esse lugar? Você é o Rookie Merig que me enviou? Você... Você poderia me assustar? Ok, ok. Eu... eu entendo. Você... Ok, calma. Nós podemos falar isso. Quase. Tem um pouco de dano. Tá bom. Tem um pouco de dano, né? Tem um pouco de dano, né? É, tem um pouco de dano. Esse é o que eu tenho que arrumar ele. Ele só está... ele está com isso. Amor! Eu peguei um item menor. tá quase cheio é para quebrar os itens não pode não tem muito né não tem nada para quebrar direito posso usar posso usar esse quebrar amor mapa secreto aqui ó clonem materiais demoníacos Deixa eu ver que mapa que é esse. O que é que eu acho? O que é que eu acho? O que é o mapa? É. Como que é? Ali, olha. Tem um negócio mesmo. Parece isso. Então, eu queria que você abra esses mapas ali. Isso aqui eu sei, é o Tavio. Agora eu abro. Plone e material de Monique. Aqui, olha. Esse mapa é gigante. Agora que eu tô vendo. Desse lado aqui, tá vendo? Aqui, olha. É uma passagem secreta. Vamos lá, entrega-se. Sobrou os itens. Mas... tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tive uma sensação de que você não era um adventurer de sua majestia. Você, como é que está a sua busca de Blackfang? De o que eu ouço, parece que o Lord Kells não estava aqui para o smuggledo. Ei, o velho Forba, é difícil de acordar ele. O que? O que? Você está perguntando se é Blackfang? O que é que está causando toda essa... comocência? O que é que está a sua busca de Blackfang? O Lord Kells está em seguida. O que é que está? Está por cima Passa ali, há um tesouro ali falls Termas há uma corte ali ou dentro? Eu, quebrou a marca aqui não, era lá atrás de onde? massa não, bonita, é snappa né? aqui é a marca o monitor está dando queda de frame e eu não sei onde é que ela me faz não sei se tem que fazer aqui destroíram, tem que fazer isso aqui massa que a face é ativar o portal, sério é uma missão aí de fazer sozinho volta eu tenho um batalho aqui tá eu tenho um batalha também calma vou cortar o negócio acho que é por causa da placa de vídeo você não baixou aí pronto ativou né é a missão secreta aqui ó vem cá e é um bom então eu vi uma saia e E aí E aí E aí E aí o melhor fato é o negócio de aceitar que eu e aqui vai deixar e aí a minha tá vendo aqui dentro de madeira olha lá onde tá no mapa ó aperta aqui, olha onde que não ele tá tem uma missão aqui, é um pergaminho que era pra ter uai, ai passei do meu cuidado achou não não achei não até agora era pra estar aqui em cima vamos lá então eu fiz um trem aqui nessa área vem agora olha a porta lá pro porto deixa a gente ver tô aí tô aí aonde? aqui? é é a missão é um negócio secreto aqui ah não fiz isso tá aqui ó corto aqui ó tá vendo esse livrinho aqui lá em cima vai ter dois que estranho que estranho tem um aqui ó na onde? aqui tem um tem um tem um tem um aqui tem um aqui ó 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 tem um tem um tem que voltar lá no mapa mesmo fica lá na missão parado parado que? é não espera é a missão aí então ah que susto você conhece que foi errado tá parado? mas você que sabe pra mim tá de boa só que você que vai acordar cedo então só que você vai acordar cedo na hora que você quiser é na hora que você quiser isso aí viu ontem não é para que hora? uma hora ah não então vamos parar hein porque eu não vou acordar